O nosso canal, gente, hoje eu vou fazer aqui um melado, né, pra tosse, pra infecção de garganta, né, dor de garganta, enfim, gente. Vou preparar aqui um melado pra doenças respiratórias, né, que costumam aparecer, e isso aqui ajuda bastante, tá bom? Vamos preparar com cebola roxa, limão, alho, mel de abelha. Prepare aí pra descobrir os incríveis benefícios disso aqui. Primeiro eu vou falar pra vocês que a cebola roxa, ela é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antibacteriana, o que torna um excelente aliado para a saúde respiratória, para a garganta, né, quando combinado com mel de abelha, forma um melado rico em antioxidante e nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e também a combater infecções. O limão. O que falar do limão, né? O limão é uma fonte rica de vitamina C. Um nutriente essencial para a saúde do sistema respiratório. Além disso, seu alto teor de antioxidante ajuda a combater os radicais livres e a promover a desintoxicação do organismo. Ao adicionar o suco de limão ao melado, né, nós potencializamos ainda mais os benefícios para a saúde de uma forma geral, gente. Agora, olha só, você pode aí usar aquele processadorzinho, você pode cortar bem pequenininho, né, a cebola ou você pode passar aí por um ralo, um ralador. É importante, gente, que a cebola seja roxa, tá bom? E eu vou colocar aqui uma cebola, vocês viram o tamanho, né? Vou colocar aqui uma cebola. E o alho também, ele deve ser cortado. Vocês podem cortar de forma mais bonitinha, né? Se passar pelo ralo, gente, vai ficar até mais bebível, né? Vai ficar bem melhor na hora de consumir. E principalmente, eu dou pra minha filha mais velha. Minha filha mais velha, eu dou. Pra bebezinha, eu não dou, lógico, né? Não pode dar, tem um mel, tem... Não pode dar. Mas eu dou pra minha filha mais velha. Minha filha mais velha tem asma, gente. Asma, então... O que que acontece? Qualquer tossezinha, eu já tô correndo pra fazer. Porque eu tenho pavor, pavor de tosse. Eu tenho pavor de tudo isso devido à asma que ela tem, né? Aí, o que que eu fiz? Como vocês viram, agora eu vou dar uma lavadinha aqui com um pouquinho de água, né? Pra tirar mais ainda a cebola que ficou no ralinho. E a gente poder aproveitar ainda mais aí os benefícios que tudo isso traz para a nossa saúde. Acho que eu esqueci de falar do alho, né, gente? O alho, ele é um super alimento e ele possui propriedades antibacterianas, antivirais, antifústicas. Além de fortalecer o sistema imunológico e combater infecções respiratórias, como resfriados, né? Como eu já falei, gripe. Ele também possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar os sintomas de problemas respiratórios. Que é excelente pra garganta também. Como vocês viram, misturei aí, coloquei suco de um limão, um dente de alho, uma cebolinha e vou adicionar mel nisso aqui. Isso aqui vai ficar super potente. Vou deixar descansando isso aqui por aproximadamente a noite toda, né? Doze horas. Vou deixar a noite toda pra poder, é, isso aqui ter mais benefícios ainda e ficar mais recheado de propriedades. E aí depois, posso colocar em um vidrinho com tampa, né? E ir tomando a colherzinha. É, geralmente quando eu vou dar, é, eu não costumo, eu passo coada, eu passo por uma peneirinha e aí eu retiro uma fraldinha limpa pra ficar, pra retirar mais. E retiro só o melzinho, tá? Mas se conseguir tomar assim, maravilha isso aqui. Me conta aí qual o seu truque que você faz aí pra ficar livre aí de doenças respiratórias, fortalecer o sistema imunológico. Me conte aí, tá bom? Tô aqui aguardando o seu comentário. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.